Pessoal, da série Rolândia, aqui tem história. Quero contar para as novas gerações que nos anos 60 e 70, ostentar era ter uma caixa de lápis de cor, as crianças, né? Ostentar era ter uma caixa de lápis de cor grande. Os pobres, no caso o Faridão aqui, meu pai tinha seis filhos, né? Meus pais, né? Então, ele não conseguia comprar aqueles lápis de cor comprido. Então, ele comprava aquelas caixinhas de cor pequena, que acabava logo. A gente ficava triste, mas era o que a gente tinha, né? Ostentar era beber Guaraná no meio de semana. A minha geração só bebia, não tomava Coca-Cola. A gente não conhecia Coca-Cola. Existia já, mas a nossa classe social não consumia nunca Coca-Cola, nunca. Nunca tomamos. Só fui tomar Coca-Cola depois de adolescente. Então, quando eu era criança, nos anos 60, a ostentação era tomar Guaraná Antártica, furada com prego, a tampinha, somente na Páscoa, Natal, Ano Novo. Ou, numa ocasião muito excepcional de casamento, batizado, fora isso, a gente tomava mesmo, era limonada, que era de graça, né? Todo quintal tinha limão rosa, então a gente fazia limonada. No meu tempo de criança, ostentar era era ter televisão em casa, preto e branco. Nos anos 60, apenas uma pequena parcela da comunidade tinha televisão preto e branco. E a molecada do meu tempo adorava mesmo assistir Faroeste, Bonanza, Rintintin, Durango Kid, Perdidos no Espaço, Star Streak, Jornada nas Estrelas, né? Tinha o Texano, Johnny Ringo, e meu pai, no caso, demorou para a gente comprar. A molecada, então, do meu tempo, os mais pobres, a gente ia assistir na sorveteria Lisboa. Até que um dia o português falou assim, ô, menino, vocês vêm aqui todo dia assistir televisão de graça e não tomam nenhum sorvete. Aí nós ficamos tristes. fomos para casa chorando. O que foi, Zé Carlos? Português me cortou lá. Me cortou. Mas aí o meu pai insistiu, né? Não, vai lá, volta lá. Volta, ele deixa, sim. Aí, bom, aí, depois do português da Casa Lisboa, a nossa vizinha, alemã, comprou uma televisão. Aí, eu e os meus irmãos, a gente ia também lá, assistir televisinho. Toda, toda noite. Pensa bem, que encheção de saco. até que um dia ela estava, a vizinha estava brigando com o marido e o pau quebrou, né? E o ambiente estava feio lá. Quem que chega lá? Eu e meus irmãos. Tó, 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 tó. Ela abriu a porta. O que vocês querem? Queremos assistir televisão. Hoje não tem, não. Aí, nós fomos chorando para casa. A lemoa tocou a gente de casa. A minha mãe, que tadinha. Ô, mulher boa, viu? Chegou para o meu pai, Zé. Meu pai, o nome dele é Zé, né? Zé. Compre uma televisão, Zé. Para os meninos. Olha só, o português cortou eles. Agora, a alemã, a lemoa, a gente falava lemoa, né? A lemoa também cortou. Tadinho deles, Zé. Eles gostam muito do Bonanza. Rintintim. Chacrinha. Não, Chacrinha, não. Sei lá. Tia Lucie. Picolino. Compra, Zé. Aí, o meu pai, coitado, foi lá na Radiozão e comprou a prazo, né? A perder de vista. Aí, o dia que ele chegou com a televisão, nossa, foi a maior alegria da minha vida. Aí, nós participamos da montagem da televisão, né? Meu pai comprou uma mesinha com quatro pezinhos, assim. Aí, parece que eu estou vendo meu pai montando aquela mesinha, colocou a televisão em cima da mesinha, colocou antena, nós ajudamos, né? Na época, os mais simples, né? Colocavam com um bambu, né? Aí, meu pai marrou um cano num bambu, zarame. A antena tinha onze elementos de alumínio enorme. A gente, nós ficamos tudo metidos quando colocamos antena assim, nossa, quem tinha uma antena assim era rico. Ficamos todos metidos com essa televisão, com essa antena. Me lembro que o primeiro, na primeira noite, nós ficamos até até a TV Coroada. A única televisão que nós tínhamos aqui era o Canal 3, TV Coroados. Aí, eu e meu pai e meus irmãos ficamos até o até o encerramento da transmissão. Encerrava meia noite. Eu me lembro que o último filme que nós assistimos naquela noite foi aquele filme do esqueci o nome o filme que mostrava a máfia Elliot Ness o delegado federal americano Elliot Ness que combatia a máfia em Nova York. O nome da série eu esqueci mas a música era assim é muito bom o filme e a molecada era muito simples todo mundo andava no meio de semana a gente andava descalço short caçando estilingue jogando bola não tinha internet não tinha sorvete não tinha sorvete mas a gente não consumia sorvete coca-cola iogurte maçã a gente não consumia mas a gente se divertia muito ia pros rios nadar brincar na cachoeira andar cavalo subir em árvore colher fruta no pé brigas mais apanhava do que batia mas a gente brigava a gente não se entregava jamais a gente apanhava mas a gente tava no outro dia lá querendo brigar de dom e estilingue eu era bom no estilingue a gente colocava umas latinhas assim juntava a molecada da quadra vamos ver quem é bom aí cada um com um embornar embornar é uma sacola de pano com uma tira a gente pedia pra nossas mães fazerem o embornar o certo é embornal mas a gente falava embornar o saco com uma tira atravessava assim enchia de pedras estilingão molecada não dava sossego pros borracheiros todo dia borracheiro me arruma um pedaço de borracha pra fazer estilingue depois de umas dez vezes que eu fui pedir borracha pro borracheiro ele me tocou de lá vai embora daqui moleque não tem borracha aqui não mas olha aí mas essa aqui não é pra você não tchau vai embora vai procurar outro borracheiro vai procurar outro borracheiro eu fui chorando mas eu era insistente aí eu fui no outro borracheiro o borracheiro me arruma um pedaço de borracha fazer estilingue aí o borracheiro dava a tal da borracha morta a borracha morta se esticava e soltava ela caía perto aí quando o borracheiro dava borracha morta a gente reclamava ó borracheiro essa aqui é borracha morta vai procurar outro borracheiro os borracheiros sofriam gente hoje nenhum borracheiro tem esse problema de de molecada pedindo borracha mas naquele tempo os borracheiros quando viam moleque chegando assim eles já falavam não tem borracha pra vocês gente e catar furquilha meu pai do céu eu vou pegar a furquilha que eu tenho aqui olhem só essa furquilha eu guardei do tempo que eu era criança não eu guardei a minha mãe jogou no forro da casa dela lá e agora uns oito anos atrás eu tive que subir lá pra lavar a caixa d'água e eu encontrei a furquilha do meu estilingue olha só que boa a borracha grudou aqui por causa do sol debaixo das telhas lá muito calor queimou a borracha então naquele tempo a molecada vivia no meio dos matos procurando furquilha quando a gente achava uma furquilha dessa a molecada já endoidava oh farina vende pra mim quanto você quer essa furquilha não essa é minha hoje as furquilhas são de alumínio essa borracha é morta no nosso tempo essa borracha aqui não ia virar nada não pessoal no meu tempo de criança não tinha ar condicionado a gente andava de short descalço diversão era matinê aos domingos duas horas da tarde quando o pai dava dinheiro não era sempre não era colecionar gibi ler gibi e sapato a gente tinha sapato passo dobre que era mais barato calça era tudo a mãe que fazia as calças camisa meu pai cortava o nosso próprio cabelo pra economizar que ele tinha seis pra cortar né quatro ele mesmo cortava mas a gente ó doia porque a maquininha dele puxava e aí ó as vezes eu corria com o cabelo cortado só pela metade meu pai só ia terminar quando eu voltava tardezinha já com medo daquela maquininha tadinho ele só tinha uma maquininha ele não funcionava bem mastigava doia né doia muito a gente chorava e aprontamos brincamos bastante brigamos bastante apanhemos apanhemos babatemos também e e a gente tinha muito amigos as crianças dos anos 60 tinha muito amigos na rua não era nada de internet videogame não era na rua mesmo negócio de futebol bola e briga essas coisas carrinho de roda carrinho de rolemã carrinho de roda de pau cabana fazia cabana do Tarzan brincava de arco e flecha e ainda e ainda ontem eu estava lembrando você acredita que a molecada dos anos 60 pegava as varetas do guarda-chuva para usar como flecha vocês vocês imaginem uma vareta de guarda-chuva furando uma pessoa só Deus para nos proteger viu só Deus para nos proteger e a gente usava mesmo vareta de guarda-chuva para para atacar a flecha uma vez fizemos uma espingarda com um traque quase matamos o vizinho nosso lá ficou bravo ô baixão teus filhos são uns capeta eles atiraram em mim quase me acertaram metemos bala no vizinho quase que acertamos passamos um tantinho assim do pé saiu fogo da calçada mas foi sem querer na hora que acendeu o traque era uma espingarda com traque né na hora que um acendeu o outro sem querer virou a espingarda e foi para o lado do vizinho vocês acreditam e aí nós corremos para não a gente achava que fosse explodir a espingarda o cano aí nós acendemos e corremos e alguém tocou acho que foi o meu irmão o Marco na hora que ele correu ele encostou e virou para o lado do seu Antônio Franzoni o vizinho nosso aí nós ficamos olhando assim mas gente saiu um tiro forte e não estourou o cano não estourou quase o pé do vizinho que nós vimos que passou um tanto assim do pé do homem ele estava em pé olhando assim ele estava em pé assim na divisa não tinha não tinha muro tinha bala ústra né e eu não sei explicar como a bala passou entre uma bala ústra e outra passou um tantinho assim do pé do seu Antônio e nós vimos sair o fogo da calçada e aí ele deu aquela bronca minha mãe acho que bateu na gente mas só que aí depois nós comentamos assim vocês viram ficou boa espingarda hein quase que matamos o vizinho estou ao vivo aqui mãe quase que matamos o vizinho ficamos todos todos felizes aí contamos essa história na cidade inteira os caras ó os farinas sabem fazer espingarda gente um bom final de semana hoje é sexta-feira ontem eu gravei alguns vídeos sobre a história de Rolândia se você alguém de vocês aí que gosta de história assistam compartilhem comentem se não gosta muda de canal um bom dia